Olá, hoje é quarta-feira e eu sou o repórter Milton Santos, direto da redação, trazendo para você as principais notícias do dia. Acesse o nosso site, também se inscreva em nosso canal no YouTube e nos acompanhe pelas redes sociais. Forte abraço! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti